Olá, malta! Muito bem-vindos a mais um vídeo do Caralho em TV Mundo, o meu Gomarco de hoje. Hoje vamos falar sobre o novo Ford Focus, nesta configuração, carrinha active. Active porquê? Porque está um bocadinho nada mais levantada do chão e permite um estilo de vida um pouco mais, bem que é, ativo. Está bom? Estamos preparados? Então vá, arranca aí, passando aí para o coiso. Pois é, o Ford Focus tem agora esta apresentação um bocadinho mais cuidada, tem as calças um bocadinho mais arregaçadas para poder fazer uma ou outra incursãozinha fora de estrada, tem a estar todo modernaço, é um crossover, é também carrinha, mas tem toda esta plataforma, conforto e motores do Ford Focus. Portanto, deve ser tudo aquilo que o Ford Focus já é de bom, mas um bocadinho mais polivalente, parece-me. Realmente, quando eu por mim com estas rodas um bocadinho maiores, Jantes 18 com pneu 215 barra 50, que parece que não faz um conjunto de rodas ainda bastante considerável, puxa por mim esta necessidade de me aventurar no mundo exterior e sou capaz de ter sujado aqui um bocadinho a Ford Focus Active, mas vocês vão-me pedir desculpa, porque realmente se vocês não fizeram o ensaio, como ele deve ser, não é um ensaio em condições, vocês percebem. Pronto, a nível estético é só praticamente isto que difere do Ford Focus normal, é um bocadinho mais alta e tem estes rebordos aqui nas cavas das rodas em plástico para proteger de quando a gente arranha aí, por exemplo, uma silvazita ou um arbusto. A nível do todo terreno, vai lá ver, estar a chamar também de todo terreno, isto também parece-me precipitar da minha parte, vou ajustar, fazer uma pequena incursão fora de estrada, em comparação a um Fox normal, não me chateia tanto, porque, olha, tenho aqui uma grande poça de água, não há problema, não há problema, estou num Fox Active, portanto, posso ser bastante active nesse capítulo e não é o que vamos fazer, estou de terreno com isto, mas se eu quiser andar-se num caminho um bocadinho mais degradado, com umas poças d'água, umas coisas assim, pá, provavelmente estou um bocadinho mais descansado, porque ele é ligeiramente mais alto e vai-me permitir fazer este tipo de intervenção sem tantos problemas, como é óbvio, não é? Embaixo dos capôs, dos Fox, podemos encontrar motorizações diesel e gasolina, primariamente encontramos o motor 3 cilindros 1000 com 125 cv, um tradicional EcoBoost que nós já conhecemos, que é um motor bastante competente e que já ganhou imensos prémios, depois temos este 1500 diesel, também com 125 cv, e depois temos uma versão 2 litros com já 150 cv, para os mais ariscos, para aqueles que gostam um bocadinho mais de emoções fortes. Há também uma versão ST, no tal EcoBoost 2.3 de cilindrada, que já manda assim uns 280 cv, que parece-me que aqui no Fox, a Active deve ficar engraçado, era lama até... não, pronto. A nível de equipamentos, o Ford Fox atualmente divide-se em 3 grandes grupos, um primeiro mais básico, que se chama Titanium, ou Titanium, depois temos aqui um a seguir, que já é um ST-Line, e temos agora este, que é o Active. Depois, uma coisa que eu acho graça nestes focos, é o resguardo que eles têm, automático, aqui para a porta. A gente não vai ter nos outros carros, ou nas paredes, é um sistema que é automático, que recolhe aqui automaticamente, e que... acho que é baratucho, mas eu acho muita graça. Acho muita graça à praticalidade que isto é. Um sistema super simples, mas que evita aqueles velhotes que vão às grandes superfícies, comprar a fita para colar aqui, e o carro fica tão feio para o esteticamente visto por fora, mas é muito mais elegante, e não só por ele. Na estrada, o Fox tem toda uma condução, que é aquilo que a gente pode esperar de um Focus, portanto, é super competente, é super eficaz, é super silencioso, é tudo super, é tudo maravilhoso, mas realmente eu gosto da plataforma Fox, a plataforma Fox é uma plataforma que tem espaço confortável, então nesta configuração de carrinha, mais espaço tem, naturalmente. Temos outra carroceria um bocadinho mais pequenina, com um design muito mais dinâmico, que é o de 5 portas, pronto, mas nesta configuração de carrinha e activo, que é até as paralamas um bocadinho mais plastificadas para dar a este tar que pode fazer todo o terreno, e é um bocadinho nada mais alta, parece-me, mas a diferença de preço é quase nenhuma. Entre diferentes motorizações, isto pode ter, a diferença entre ter uma fora a Fox active ou não active, pode diferir, se calhar, entre 200 a 400 euros, pois realmente é uma opção muito válida, porque, normalmente, as versões crossover custam sempre uns milhares a mais, e esta aqui tem uma diferença de preço pouco significativa. A bagageira do Fox pode ser aberta aqui com a chave, entre os que eu levo com ela nos dentes, depois temos aqui uma chapeleira que é manual, mas que esconde aqui uma bagageira bastante generosa do Fox, temos imenso espaço, é muito direitinha, temos também aqui umas pequenas alavancas para puxar e rebater automaticamente os bancos, eu não vou fazer, estou cheio de talha e depois vai-me esmagar aquilo tudo, mas, além disso, tenho também aqui uns pequenos cabelos para a gente pendurar as nossas compras, uma vez que a carrinha tem que ir tanto espaço, depois é um bocadinho chato, andámos com as nossas compras aqui aos tombos, maneiras que assim vão aí arrumadinhas e vai tudo muito bem. Depois, aqui por baixo deste tapete, temos também um alçapãozinho, que esconde um segundo alçapão, que esconde depois um pneu suplente, que tem cá o nosso sistema de som, escondido ou não, mas entre este alçapão e o de cima, temos para aí este espacinho, que é, costumo dizer, não sei, inútil, acho que é isso. O espaço traseiro é abundante para uma carrinha, como a gente podia esperar, mesmo dentro do segmento C, como é o Focus, temos espaço suficiente aqui para a posição de condução, não temos aqui um encosto de braço central, que eu sinto de vezes falta, não percebo porque é que por vezes as marcas não colocam, mas gosto um bocado deste também tecido e pele ao mesmo tempo, que dá-lhe aqui um aconchego muito particular. Eu gosto, o nível de espaço aqui para a altura também temos bacanas, esta não tem o teto panorâmico, que normalmente rouba assim um bocadinho de altura, esta aqui com o teto preto até também cria aqui um ar um bocadinho mais premium, mais executivo, é um espaço bastante agradável a sustar. A Ford promete consumos, nesta motorização de diesel 1500, 120 cv, a rondar os consumos, a rondar ali os 4.7 a 5 litros ou 100, eu estou com 5.9, mas tenho comportado como uma verdadeira besta, de maneiras que sinto a capacidade nesta viatura de cumprir realmente os consumos que a Ford promete, e é um motor redondinho, é um motor que não tem assim muita potência, é um motor que nos vai encher aqui o peito de acelerações estrondosas, mas é um motorzinho que anda bem, com esta caixa de 6 velocidades permite fazer aqui uma autostrada na boinha e permite acelerar-nos, reparem. boa caixa, isso é a hora, boa caixa, boa embreagem, leve o QB para fazer uma condução normal, conduz-se bem, qualquer pessoa conduz este carro, sem dificuldade, sem dificuldade, e o motor é um motor diesel, há outras moções, a gasolina tem motores mais cremosos, mas este para um diesel não está nada mal, faz-me lembrar até o antigo 1600 que a Ford tinha, nos focos também, que era um motor assim com uma cremosidade e com uma suavidade muito semelhante a este 1500, e portanto gosto que isso tenha se mantido. Cá dentro temos aquilo que eu gosto realmente no esforço de hoje em dia, e também já de alguns anos para cá, que é a posição de condução, que é toda esta ergonomia dos controles, que me parecem muito bonitos à primeira vista, mas depois quando a pessoa começa a usar, realmente encontra que isto está muito favorável, gosto que o volante tem imensa regulação, portanto conseguimos encontrar aqui uma posição fácil, depois gosto aqui do tablet bem colocado, gosto da caixa de velocidades que tem aqui a manete muito bem escalonada, não tem altura nem muito grande, nem muito pequenina, tem o trabalhar certinho, temos aqui estas arrumações, e depois temos também aqui em baixo um carregador por indução para o nosso termóvel, e um encosto de braço aqui com arrumação. E gosto esse que tem esta tampa aqui, que temos que atirar sempre que queremos e buscar alguma coisa lá em baixo, portanto isto é pouco prático e não sei o que é que está aqui a fazer. Depois, cada vez que a gente liga o Ford Focus, ele tem tantas mensagens para nos mostrar, pressione a embreagem para arrancar, porta do passageiro aberta, os cintos não estão colocados, som muito alto, energia auxiliar está ativa, porta do passageiro está aberta. Tem que nos mostrar estas informações todas, 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 e torna-se um bocadinho irritante, por vezes. grande chassi, mesmo esta Active, que é um bocadinho mais alta, devia ser mais desajeitada, dinamicamente porta-se muito bem. Agora, quem quer saber de preços, e está a perguntar muito bem, os preços dentro da família Focus agora vão desde os 24 mil euros, nas versões de 5 portas, com o equipamento mais básico, com os tais motores 3 cilindros, a gasolina EcoBoost de 125 cavalos, e podem ir até esta carrinha Active, com o motor 2.0 diesel de 150 cavalos, que já manda assim tipo uns 37 mil euros. Portanto, temos 13 mil euros de diferença entre o mais barato e o mais caro. Esta aqui em particular, sendo que é o motor 1500 diesel, de 125 cavalos, está ali no meio a nível das motorizações, aqui a fora, com este Pack Active na carrinha, pede cerca de 30 mil euros, sendo que até ao final do mês de março, está aqui com uma campanha de quase menos de 4 mil euros, portanto, um valor muito interessante, parece-me, meus queridos. E era isto que eu tinha para vos falar sobre o novo Ford Fox SW Active, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, Zalmalta!